Você já ouviu falar em bioeconomia? Ela é conhecida como um modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos. A ideia é oferecer soluções para a sustentabilidade dos sistemas de produção com vistas à substituição de recursos fósseis e não renováveis. O Brasil sai na frente porque conta com uma das maiores biodiversidades do planeta, abrigando 20% de todas as espécies do mundo, como comenta o membro da Frente Parlamentar Mista de Bioeconomia, Rodrigo Agostinho. O Brasil possui mais florestas do que qualquer outro país e um terço das florestas tropicais do mundo estão aqui. Então o Brasil tem grandes diferenciais que colocam o Brasil no centro do debate internacional de bioeconomia. Nós temos também 20% da biodiversidade do mundo, isso facilita muito a prospecção de produtos da floresta para a indústria de cosméticos, para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia. Então tem um conjunto muito grande de situações que colocam o Brasil de maneira diferenciada, de destaque internacional. O presidente da Associação Brasileira de Bioinovações, Thiago Falda, defende a construção de políticas públicas nesse campo da bioeconomia. Os investimentos do país, as políticas públicas precisam ser direcionadas também e principalmente para os elementos que o país tem vocação. Então nós temos a maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de biomassa e a um preço mais acessível do mundo, uma agricultura altamente sustentável que permite então a geração de toda essa biomassa e nós temos uma experiência muito grande em bioeconomia. Até 2030, a população deve chegar a 8 bilhões e meio, um bilhão a mais que a população registrada em 2015. Segundo dados compilados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, com o aumento acelerado da população, a projeção é que comecem a faltar recursos naturais, como água e alimentos. Para o deputado federal Alexis Fontaine, a bioeconomia é uma tendência que veio para ficar e o Brasil deve investir cada vez mais no setor. O Brasil tem que investir muito mais em biotecnologia, nas biorefinarias, biocombustíveis, bioinsumos, biomateriais, porque isso tende a ser a economia do futuro, uma economia que tem um crescimento exponencial, tanto na questão de captura do carbono e dessa forma nós vamos estar investindo no que é o futuro da economia mundial. Os produtos, matérias e insumos de origem fóssil tendem a diminuir. Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria, é preciso investir na bioeconomia, pois há grande potencial de retorno. No documento Bioeconomia e a Indústria Brasileira, a entidade afirma que, dentre outros benefícios, ela pode reduzir a dependência e aumentar a segurança econômica do país. Reportagem Jalila Árabe Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Até breve!